A leitura vem se tornando um hábito entre as crianças. Para estimular ainda mais essa prática saudável, estão sendo criadas várias salas de leitura pela cidade. Caio tem 7 anos de idade e está no segundo ano do ensino fundamental. Apesar de muito jovem, ele é um apaixonado pelos livros. Parece inacreditável, mas em apenas um ano, ele já leu 73 livros. É Cascão, Capitão Feio, Chico Bento e a Pescaria, Chá das 10 e 5 Ovelhinhos, O Grande Livro das Palavras da Ninoca, Também eu gosto do Cadê Meu Travesseirinho. Ler é muito bom para a gente ficar ganhando as coisas boas. Durante a gravação, Caio leu mais dois exemplares. Com isso, o número de livros já passou dos 75. Agora, por exemplo, quem sabe ele já não superou os 80. Aluno da Rede Municipal de Ensino, ele recebeu um tablet como reconhecimento pelo apreço ao mundo das letras. E o que não falta nos planos do pequeno devorador de livros, são sonhos. Quero ser presidente. Por quê? Ah, porque presidente é muito bom, é. Aos 11 anos de idade, Gabriel também segue o mesmo caminho de Caio. Ele gosta tanto de ler, que na escola onde estuda, é agente de leitura. Eu gosto de ler sobre os animais. O que eu mais gostei foi o Leãozinho Léo, que foi um dos primeiros livros que eu li. Ah, eu gosto de ler por causa que, para mim, a leitura é uma viagem. A gente viaja e se encontra lá dentro do livro mesmo. Ao invés de concentrar os livros num único espaço, a Secretaria de Educação optou por criar salas de leitura nas escolas municipais da cidade. Mais de 7 mil exemplares são remanejados periodicamente de uma unidade escolar para outra. A ideia é fazer os livros circularem e alcançar o maior número de leitores possível. A equipe da biblioteca, ela vai, visita a unidade escolar, vê o espaço que o diretor nos oferece e a gente volta numa segunda visita para dinamizar esse espaço. O que é dinamizar? A gente arruma as estantes, coloca os livros por faixa etária e depois se faz a inauguração sempre colocando nomes de autores preburguenses, pessoas ligadas à arte, educação, os escritores infantis. E aí é mais uma biblioteca nascendo e formando leitores, né? Para o secretário municipal de educação, a leitura deve ser incentivada desde os primeiros anos escolares. É por meio do hábito de ler que os alunos desenvolvem uma melhor capacidade de raciocínio. O livro tem uma função social muito importante. Então quem lê mais está apto a cada vez ter um vocabulário aumentado, ter uma capacidade de argumentação mais elaborada, ou seja, contribui muito para que esse indivíduo se sobressai um pouco mais na sociedade.